Salve salve rapaziada, bem vindos a escola de pipeiros, hoje é dia de pipa terapia e hoje a gente vai começar aí uns vídeos falando sobre relos, mostrando os pipas e sempre que possível falando sobre os relos também e pra começar vamos mostrar esse murchão de 90 que eu já ensinei vocês fazerem dei as dicas legais aí pra vocês e como eu falei no vídeo anterior aí do murchão de 90 o nosso tá com uma rabiolinha aí ó, 20 metros bichão monstrão, mandando ele pra cima ó então a gente vai mandar linha nesse bichão pra vocês terem uma ideia aí ó a lente que eu tô usando pra gravar esses relos aí é uma lente 70-300 ou seja, pra ir buscar relo bem longe então a gente teve que mandar aí quase mil jardas de linha pra poder laçar o vento tava favorável pro lado legal pra gente buscar então aí já começando ó o murchão já dando uma cravada pra baixo ó e a pipinha já veio puxar ali e tomou uma largadinha ó, o murchão só já largado e o cara já foi embora a pipa do adversário já foi que foi bonita foi que foi bonita, sem dó o cara veio puxando, pode vir puxar jereco não tem conversa não, linha esticada, pipa com força você sempre sai na frente veio no puxão, de ladinho a gente encarou ele e deu uma largadinha de leve só pra ele ficar esperto e o murchão é assim mano, é só na largada tá, de vez em quando a gente bate os tenteios aí, mas é só na largada aí teve o segundo carinha aí ó espertalhão, queria fazer a mesma coisa toda hora querendo passar por baixo pra vir, puxando, esticar a linha e queria dar uma atravessada no murchão só que tava muito longe mano muito longe, ó tava no limite da câmera ó é umas 70-300 a câmera, a lente então mano essa pipa tava muito longe tava no máximo do zoom e aí ó, o bichinho puxando e não achava nada e puxa ó até o fim ó os caras não tem dó não mas fica vendo aí a atravessada que ele vai tomar bonita então mano, quem tem medo de soltar pipão velho, não pode ter medo pipão é assim você tem que aprender a laçar com ele tem que ir pra cima tem dia que dá certo tem dia que tá errado mas a gente não pode perder a cultura de soltar pipão não olha esse murchão como tava gostoso de soltar mano, lindão cara esse murcha de 90 ó, que eu já ensinei quem não aprendeu a fazer é só clicar no card aí que vai aparecer aí do lado direito no vídeo é um murcha top toma a cravada pra baixo no murchão e vamos encarar o bichinho, o bitela o cara tava aqui mais pra direita a gente virou pro lado dele e tome braço não vai aparecer a pipa dele aí na laça mas vai aparecer ele embora e vai puxando até lá embaixo enquanto não abrir a linha do cara a gente não para aí ele voando aí tomou uma abraçada tomou uma abraçada pra baixo um cravadão monstro o pessoal chama cravada facão então pra vocês verem a pegada dessa pipa mano, que pipa louca e tava longe tava longe mil metros nessa pipa aí tava fácil aí tinha mais um gerequinha embaixo pra gente terminar o serviço aí mostrar o pipão o gerequinha deu um pouco mais de trabalho aí porque pipinha pequena é mais osso de cortar então a gente vai com mais receio né mano quando é pipinha você fica mais receoso mesmo cortando dois já você vai mais mais daquele jeito né você não vai com tudo você fica meio receoso do pipinha você cortou dois de boa e o pipinha não pega nem força você já fica com medo de laçar com o bicho a primeira tentativa aí ó foi passando tentando passar por ele pra voltar né passar por cima dele pra voltar cravando ao contrário é a mesma coisa o nego só puxa só sabe puxar gereco só puxa molecada só sabe dar abraçada pra cima eles não sabem ângulo não entendem nada acho que é só puxar que corta e não é só puxar que corta esses vídeos que eu vou mostrar pra vocês é pra mostrar justamente isso o cara pode puxar o que ele quiser tem dia que ele vai cortar e tem dia que ele vai tomar relo e aí hoje foi esse dia foi o dia que eles tomaram só relo porque a gente acertou as largadas acertou os puxão os ângulos então pipão é assim pipão você tem que trabalhar mais você não pode descer tanto com ele que os caras te pegam tem que fazer umas laças a meia altura pra você conseguir escapar se for necessário então não adota meter o louco descer cravando no chão porque não é sempre que dá certo mas vamos tentar de novo cravamos o bichão pra baixo olha que linda essa cravada do muxa o bichão é bonito não dá pra falar não tem gente que não gosta de muxa-muxa mas eu pego bem tentamos cravar aí tava sem ângulo a gente largou e voltou abortou a missão porque senão não ia dar um toquinho pro lado agora pra tentar pegar o cabreço dele tá vendo não pegou certinho no cabreço pegou na rabiola se pega no cabreço pendura mas sem problema vamos tentar de novo esse relo foi bonito não que os outros não tenham sido mas esse foi um espetáculo de relo vocês vão ver na sequência aí puxamos o muxão lá em cima levantei ele lá no alto mesmo bem alto pra dar uma cravada pro pipinha nunca mais esquecer e ficar com medo de laçar com o pipão porque o cara quando toma um relo desse pra um pipão dificilmente ele bota outro pra encarar ele fica com medo de encarar e tava difícil de desbicar ele cara porque tava muito longe mano tava muito longe mesmo tá uma cravadão pra baixo contra o vento ainda pode ver que toda hora o muxão tava puxando contra o vento e fomos descendo o muxão lá pra baixo agora já era o pipinha só chora puxada no garoto largada em direita e vai passa direto só braçada olha que bonito câmera lenta pra vocês perceberem bem viemos de ladinho cravando pela mão dele puxando 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 largadinha pra endireitar pra pegar certinha largadinha direita e toma braço de novo e vem na braçada ele que encarar na puxada tomou poxando poxando out coxa linda então é isso ai rapaziada sem medo de laçar com pipão tem que ir pra guerra mesmo e fica o vídeo aí de hoje, deixe seu like se inscreva no canal, tamo junto e aguarde os próximos vídeos comentados aí pra vocês aprenderem bastante aqui na escola de pipeiros, é nóis rapaziada, fui Música Música